Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos tapeados e hoje é dia de loucura, hoje é dia que o filho chora e a mãe não vê. O negócio é o seguinte, preparei os foguetes, os dois, fiz o interiorzinho lá, até derreteu um pouco aqui do gelo já. Cama, mesinha para comer, refrigerador para pôr comida, armazenador já está com 2 kg e 700 de oxílito e coloquei 200 de plástico aqui dentro, caso a gente precise fazer uma turbina, mas eu acho que não, talvez eu use esse plástico para fazer nafta, porque lá vai ser meio complicado ficar perdendo gases à toa. Eu estou levando vários materiais mais aqui, estou levando terra, areia, gelo, metal refinado, metal básico, estou levando praticamente, acredito eu, que tudo que seja necessário para lá. Como é que eu fui fazendo? Eu fui conferindo um por um que eu precisava levar, então fui olhando e colocando, olhando e colocando, só que eu estava com 3 armazenadores aqui. Beleza, vamos colocar aqui, eu acho que uns 50 kg, não sabe quanto tempo eles vão ficar lá. 50 kg de pump the lights, que a gente tem mais agora no momento. Realidade 10 aqui. Enquanto eles vão trazer os 50 kg para cá, o Pip lá ele plantou, está normal, deu tudo certo aqui. O Pip plantou aqui, sobrou umas sementinhas ali. Eu tive que diminuir um pouco a sala para ela ficar com menos de 120, 120, 120 blocos ou menos, mas por enquanto assim está resolvendo. A parte dos trajes eu adiantei já, deixou até ligar isso aqui já. Já coloquei para encher os trajes já vindo daqui, então estou puxando daqui o oxigênio. O dreco plástico eu estou levando oxigênio para cá e hidrogênio para cá, então eu estou conseguindo controlar esse dreco plástico aqui tranquilo. Acho que ele já está, até para botar um ovo já, deve estar quase em 100% já a chance. 71% é, está arriscado, 71% é arriscado. E a escama dele já está em 54%, ou ou seja, já já vai dar mais 150 kg. Vamos fechar essa área aqui. Por que eu vou fechar aqui? Porque aí os duplicantes só vão conseguir passar com o traje para lá. fechar aqui. Aí beleza. A Jana e o Gabriel, acho que eles estão na mesma rotina. Gabriel e Jana, eles estão na mesma rotina, eles já vão entrar para descansar agora. Eles vão ir para o descanso. Assim que eles entrarem no descanso deles, eu coloco eles para ir para o foguete. Então a Jana vai em um, o Gabriel vai no outro. A única diferença entre os foguetes dos dois é que o foguete aqui que vai o Gabriel ou a Jana, tanto faz, ele só tem o axilito. Ele só está com o axilito aqui, esse foguete aqui. O outro está com todo o material, porque não adianta eu colocar material nos dois foguetes, não vai fazer diferença nenhuma. Porque só um foguete vai pousar lá, pelo menos a princípio, né? Eu espero que eu esteja levando material suficiente para tudo. Vai ser um negócio complicado de fazer lá, viu? Não é o que era esperado, não. Prioridade 9 aqui. Temos 111 mil calorias, beleza. Isso dá para dois duplicantes durante 50 ciclos. É mais que o suficiente. É muito mais que o suficiente. Eles já devem estar no período deles de descanso. Já, já estão. Então agora, aqui para esse foguete, gente, atualmente, colocar a Jana nesse aqui. Jana. E nesse foguete aqui, Gabriel. Gabriel. Eu acho que a Jana vai entrar primeiro. Aqui, ela entrou. O que eu vou fazer já de cara? Equipar o traje. Eu quero esse traje com o máximo de oxigênio possível, para eu poder vestir ele antes de... E... Deixa eu habilitar isso aqui. Antes de descer, eu vou vestir o traje de volta. Gabriel deve estar aqui, Geraldo. Não, ainda não. O Gabriel. Alô, Gabriel. Tá vindo. Ok, pausa. Pautragem. Comida dele, ele aguenta. Ele vai aguentar tranquilo. Chegar até lá. Eu acho. Três ciclos e meio. Aguenta tranquilaço. Ok. Tá tudo pronto para os dois. Vou habilitar aqui. Vou habilitar aqui. Eu não sei se eu coloquei terra aqui. Tem terra. Mas tem a quantidade suficiente aqui de vezes que ele vai usar para a privada. Aí, beleza. Ativa aí. Ok. Vamos lá. Opa. Cheguei o lugar. O Sunny. O foguete da Jana. Vamos selecionar o destino. Vai ser para cá, para orbitar. E o do Gabriel também. Só o destino. Vai ser para cá, para orbitar. Falta. Falta nada. Falta lançar. Então, vamos lançar os dois ao mesmo tempo. E... Pouca velocidade. A gente vê isso aqui com calma. Gabriel saiu primeiro. Jana saiu depois. Temperatura. Ok. Papo estelar. Tudo bom, hein? Tô de bola. Os dois ficaram tortinhos. Um ficou para cá. Depois eles vão ficar retos um com o outro, né? Mas eu acho que é porque eles não ocupam o mesmo espaço. Quando eles vierem para cá, eles vão ficar um ao lado do outro. Meio ciclo? Um ciclo? Um ciclo e meio. Vem para cá, né? É. Vai dar sim. Vai dar. É que eu fiquei com medo da comida do Gabriel. Ok. Agora é só esperar esses dois chegar lá. Vamos acelerar aqui. Beleza. Enquanto eles não chegam lá... Vamos na nossa base principal. Por quê? Minha população de Drekko está aumentando e eu quero isolar essa área aqui. Eu não quero que essa área seja uma área de fácil acesso. Então eu vou entrar pelo outro lado. Volto aqui. Volto aqui. Drekko escapou. Está dando que os recursos são suficientes, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com as cápsulas. Vamos laçar esse Drekko de volta. Quero que eles entrem por aqui, ó. Aqui vai ser o novo local de entrada. Como eles não vão mais respirar aqui, então eu posso fazer um airlock bem simples aqui. Eu não preciso mais fazer um airlock muito complicado. Como é que está lá no mapa? Bom. Muito bom. Estou de bola. Quanto falta? 33 segundos. Vamos aguardar aqui porque... Se aqui diminuiu a velocidade, eu vou ter que ir com muita calma. Tenho que botar os trajes neles primeiro. Ok. Ok. Os dois chegaram. Vamos lá. É esse Júpiter. É o do... Gabriel. Equipo traje. Gabriel. Equipo traje. Beleza. Qual que é o outro? Cobridor brava. Da Jana. Maria. Estou aqui. Cuidado. Tem que secar essa água antes que... Para que ela fique muito... Pausa. Aí. Traje. Jana. Aí Jana. Vai para o traje. Vai para pilotar, minha filha. Nice. Pior que o Gabriel ficou gastando traje lá, né? É. Pouca coisa. Beleza. Beleza. Os dois estão de traje. Agora qual que é o macete? Agora que é o macete. Vamos lá. Map estelar. É esse Júpiter. Duplicante. Gabriel. Está paralisado o jogo. Deploy. Hum. Vamos analisar isso aqui. Deixa eu ver. Tanto. Tanto aqui não é um bom lugar. É que senão eu vou ficar preso nesse magma aqui. Eles vão ficar passando por dentro do magma. O único lugar que tem aqui para eu não me lascar é aqui, ó. É aqui. Beleza. Sobridor. Jana. Floy também. Voltar no mapa. Olha. Mano, olha onde eu estou enfiando a Jana e o Gabriel. Vocês notaram, né? Minha velocidade aqui. Vamos lá. Vamos com calma. Isso aqui vai ter que ser feito com muita calma. Muita tranquilidade. Ah, solta um pouquinho de dióxido de carbono. Não sabia. Não sabia. E bem quente, viu? Caramba. 726 graus. Mix. É a mesma temperatura, acho. Não, não é não. Beleza. Desmonta. Desmonta. Ok, eu sei que não tem comida. Tá. Escava aqui. E aqui, que eu vou querer um pouco de material que está aqui no chão. Opa, não vai cair lá dentro da minha cobre não, mano. Você está maluco? Plataforma. Eu coloco ela. Coloco ela aqui, ó. Aí, esse material aqui, eu vou usar essa escadinha. E... E... Vai dar bom, vai dar bom. Meu amigo. Beleza. Temos a plataforma. Agora, muito, muita calma. Prestar muita atenção, porque o foguete é o Descobridor Bravo. Vamos até dar uma olhada dentro do interior para ver se é ele mesmo. É ele mesmo, Descobridor Bravo. Pedinho ali esperando. Beleza. Gelo. Ok. Volto no mapa estelar. Descobridor Bravo. Você vai pousar. Ah, beleza. Pousou. Ele pousando, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Liberar para a tripulação. Para qualquer um poder entrar lá dentro. Então, todo mundo está liberado agora de entrar lá. Ah, eu preciso focar muito rápido. No que que eu preciso focar? Eu preciso focar... Em... Banheiro do lado de fora. Certo? O banheiro pode ser do lado de fora. Vamos dar uma olhada dentro. O que que eu vou tirar daqui de dentro? Vou tirar o banheiro e o refrigerador. Tirando o banheiro e o refrigerador... Eu consigo deixar as duas mesas de jantar aqui dentro e duas camas. Porque eles pegam a comida do lado de fora e vêm comer aqui dentro, eu acho. É, é isso mesmo. Eles pegam do lado de fora e vêm comer aqui dentro. Porque eles precisam de oxigênio aqui dentro para comer e para dormir. Eu tenho duas toneladas aqui de oxílico. E aí depois a gente começa a pensar na parte do... Derreter o gelo para fazer água. Eu trouxe também sementes, tá? Eu trouxe semente de... Ahn... Como é que é o nome? Fruto de seda. Fruto de seda. E eu trouxe mais ou menos umas 60 toneladas de gelo. Que era o que eu tinha no mapa disponível. Eu trouxe tudo o que eu tinha. Então vamos lá. Volta para o planeta. Arista. Vamos lá. Primeira coisa. O material ficar disponível. Aí. Eles entraram? O que eu vou fazer agora que eles entraram? Eu vou tirar os trajes deles. Tá? Que eu não quero que eles fiquem gastando esse oxigênio que tem no traje. Se eles quiserem, eles fiquem entrando aqui para pegar ar e voltando. A Jana e o Gabriel, eles são boca nervosa. Tá? Então eu vou ter que... Provavelmente eu vou ter que apelar para as mesas de massagem aqui. Pelo menos no começo. Aqui vai ser complicado não dar uma segurada nesse stress aí deles. Então vamos lá. Eu preciso talvez colocar alguma coisa aqui embaixo para evitar que itens caiam dentro da lava, né? Vamos começar aqui então fazendo aqui. Eu trouxe 60 toneladas de... É assim, ó. É assim. Acho que eles estão no período deles de descanso. Então... Aí lá dentro... Lá dentro eu vou desconstruir... Não, peraí. Antes de desconstruir, vamos construir do lado de fora. O que eu vou usar aqui de bloco normal? Aqui. Bloquinho? Não vai ter jeito não. Vou fazer para o lado de cá então. Um banheiro que dê moral, né? Porque eu preciso aumentar a moral desses caras aqui. Então eu vou querer aqui... A latrina, né? No caso, para começar. Ai, mano. O que eu estou fazendo? Lavatório. E... Privada. Estou economizando o máximo de material possível. Uma portinha. Eu trouxe 14 toneladas de ferro. Porque eu tenho o Nióbio aqui nesse mapa aqui. Mas não sei se vocês sabem, mas o Nióbio vem em blocos de 30 quilos, tá? É bem miguelado mesmo o Nióbio. Certo. Então o banheiro fica para o lado de cá. E aí, para o lado de cá... E aí, para o lado de cá... Eu vou pôr... Minha comida. Para tirar lá de dentro. Certo? Eu trouxe bastante material de construção porque as placas de fundo que eu vou usar para fazer minha base, cada uma custa 400. Então 10 blocos são 4 toneladas de placa. É muita coisa. Vamos lá. Vamos deixar eles construírem isso aqui. Aí, beleza. Tudo construído. Agora aqui eu vou mudar... Prioridade 9. Tudo. Não! Tão de sacanagem comigo, né? Vocês não podem se machucar aqui não, mano. Aí. Tá maluco? Estabilizou a temperatura de novo. Ok. Vamos lá dentro agora. Monta isso aqui. Esse aqui permanece. Desmonta isso aqui. Eu já tenho o banheiro do lado de fora agora. E pode desmontar esse armazenador aqui também. Mais dele. Vamos pegar material aqui dentro. E aí essa comida vai ficar no vácuo logo. Então estraga. É, mano. Vocês estão pensando o quê? Estou pensando aqui. A comida não vai ficar por lá de fora à toa. Construiu. Aí aqui vai... Uma cama. Mais uma mesinha. Se eu construir uma mesinha... O que eu posso fazer aqui para separar isso aqui em um peitório. Se eu construir a mesa aqui e colocar uma porta aqui, isso aqui vira um quarto. Mas aí o duplicante não consegue entrar aqui para comer. Fica travado. Tecnicamente eu consigo... Fico aqui, né? A mesinha aqui. Ele consegue comer. Ok. Como é que eu divido essa sala aqui? É, não divido. Pronto. Agora os dois têm cama. Aqui por enquanto vai ter que ficar assim. Os dois têm cama e os dois têm um lugarzinho para comer. Agora vamos começar a pensar na eletricidade. Como é que está a Luís aqui? Ok. O mais alto eu colocar o painel solar é melhor. Trouxe também... É... Granito. Beleza. Vamos lá. Começar aqui. Painel solar. Painel solar eu posso construir ele lá no máximo, lá em cima. Só que eu não quero pôr ele muito perto, porque senão na hora que eu lançar o foguete vai... Me zoar aqui, né? Colocar ali uns dois blocos para cá. Vou dar uma isolada nele aqui. Dois painéis solares dá para começar. Se dá 10 toneladas de vidro, que exagero. Ok, 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 ok. Tudo ok. Beleza. Caramba, os blocos não eram construídos a 45 graus? Será que mudou? Acho que mudou. 15 graus. Isso aqui está a 18, né? Ah, tem gás aquecido aqui, ó. Perda de 9 aqui nesse vaso. E aí eu vou precisar de energia. Minha base vai ficar para o lado de cá. Então, a princípio, eu vou fazer uma base mais reduzida. E aí eu viro o lado desse banheiro aqui pelo lado de lá depois. Vou manter esse padrão aqui. Eu não preciso usar bloco... Adiabático no momento. Então, provavelmente... Hum... Espera aí. Seria melhor a obsidiana. Eu quero aquecer minha água usando essa parte aqui de baixo. Consigo secar algum desses? Eu não consigo estar tudo... Tentar fazer o seguinte. Vou tentar descer esse magma aqui. Para eu poder passar para o lado de lá mais tranquilo. Senão os duplicantes vão se enfiar daí do magma. Ó, deu bom, ó. Consegui usar o vaso do lado de fora ali tranquilo. Depois eu posso expandir o painel solar e a base mais para lá. Sem problema nenhum. Eu estou usando aqui blocos de granito. Então, vamos manter o padrão aqui de 4 blocos. Isso aqui eu posso transformar depois numa antessala, né? Para sair só com o traje. Vou deixar 2 espaços aqui. Um para a escada e um para... Seria o próximo tamanho. Aí dá 4... É isso mesmo. Aqui. E aqui embaixo... Eu vou armazenar a minha água. Mas eu estou com medo de pôr rocha ígnea aqui. Mas vai ter que ser. Rocha ígnea. É, eu vou ir assim. Já vocês vão entender. Eu vou ir dessa forma aqui sim. Vou abrir aqui desse jeito. Não. Não. Não faça isso. Tá bom. 3 escadinhas. E a água eu pretendo deixar aqui embaixo. Até aqui. Possezinho. Bombeiro. Até aqui. Não. Mano, se não ficar de olho, eles conseguem. Se não ficar de olho... Vai na moralzinha que tudo dá certo. Aí aqui... Vou precisar isolar termicamente. Por enquanto. Tá aberto. Aqui. Ai, meu filho. Perdeu o rumo? Ah, ele tava construindo. Bugou. Subindo a temperatura desse bloco aqui. Tem problema? Não. Porque aqui embaixo vai ficar minha água. Então vamos colocar aqui parede de fundo. Vou usar granito. O problema é que não tá mudando a quantidade. Eu não sei quanto eu tô gastando, né? Esse é o problema. Tá meio bugado ainda nesse sentido aí. Talvez se eu trouxer pro lado de fora fique melhor. Se eu trouxer os materiais pro lado de fora... Eu posso fazer aqui pra... Trazer os materiais pra cá. Fazer aqui uns armazenadores e trazer pra cá as coisas. Menos o oxilito e o gelo por enquanto. Pronto. Agora sim. Coloquei o material aqui do lado de fora. Aí fica um pouco mais fácil de ver como é que tá a situação. E eles tão terminando aqui a primeira fase do plano. Que é começar a liquefazer água, né? Começar a liquefazer o gelo. Quer dizer, a água já é líquida. Então vamos pegar aqui o nosso... Vou fazer de obsidiana. Porque ele é mais condutivo. Parece que eu faço de granito. Não tem problema. A carteira eu vou fazer com algum metal, né? Vou fazer o de metal aqui. Mas vai nada mesmo. O importante é eu começar a liquefazer o material. Beleza. Bom. E aí eu vou começar a trazer o gelo pra cá. Assim que eles construírem tudo... E aí eu já começo a trazer o gelo pra cá. E aí como é que eu vou fazer pra aquecer esse material? Vou deixar aqui, ó. As portinhas aqui, ó. Embaixo. Essas portas... Uma dessas portas... Ela vai ser... Controlada se eu desmontar esse aqui, ó. Tá errado. Quero... Nessa porta aqui eu quero um sensor... Térmico. Construam, construam. E a gente vai isolar usando o vácuo, né? Eu coloquei pros outros duplicantes lá do asteroide principal fazer... Escavação aqui, né? Pra ir liberando espaço. E... Ele fica avisando aqui toda hora. Deixa eu tirar aqui. Eu não quero aviso de... Plantações. Aviso de comida, ok. Aviso de duplicante parado. Esse é bom. Esse eu quero. Aviso de estresse, ok. Aviso de banheiro, ok. 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 Vamos, eu não quero aviso. Ok, beleza. Aí para de ficar apitando. Coisas que não me importam. Então, esse sinal aqui... Ele vai ficar aberto toda vez que a temperatura estiver abaixo de... 30 graus? Manter a temperatura da base. Não. 25. 5 graus. Alguma coisa lá. O que que é? Opa. Ante parado. É, mas eu acho que não tem traje pra todo mundo. Acho que é por causa disso. Os trecos estão sendo tosados ali. A entrada é por aqui agora. E eu preciso fazer um airlock aqui. Ah, mas o foco é lá por enquanto. Aqui eles não estão sem trabalho, não. Só estão... Só está faltando traje. Ih, caramba. A ação aqui deu ruim. Vai lá. Charista. Aí, beleza. Então, vamos colocar aqui. Vamos começar, acho que com 100 quilos, né? 100 quilos de... Gelo. Certo? Prioridade 9. Vamos lá. Comecem a colocar o gelo aí. Eles não vão colocar por... Ah, a Jana coloca. Vamos ver como é que temperatura aqui o gelo está... Temperatura não. Que velocidade. Tá bom. Essa velocidade está boa. Tá. Para eu assegurar que minha água vai ficar aqui dentro tranquila, vamos solar aqui. E eu preciso inverter isso aqui. Porque enquanto não tiver água aqui, eu... Ai, caramba. Ele não vai porque... Acho que vai fazer um pouco de vapor aqui. Mas não tem problema. Quando essa água sair, vai ser bonito aqui. Até porque a temperatura dele está no vácuo, né? Temperatura de vácuo. Então, toda vez que a temperatura estiver abaixo, 25, ele abre. Na verdade, é acima, né? Acima de 25. Tem. Fez vapor, mas... Está concentradinho ali. Está guardadinho. 83. Pressão minha ou esse sensor não está funcionando? Ah, e o cabo que eu fiz não é de... O material não suportou. Ou eu não encostei o cabo aqui embaixo. Estou achando que o sensor não estava funcionando. Aí, boa. Isso. Enquanto estiver acima de 25 graus, fica aberto. Abaixo de 25, fecha. Beleza, perfeito. Tá, agora vamos colocar gelo aqui, né? Então, agora, eu acredito que 100 quilos já é pouco já. Porque agora consegue palhar melhor essa temperatura. E agora já dá para ir para... Ih, a porta ali embaixo não aguentou o tranco. Material que eu trouxe que aguenta isso aqui nenhum, mano. Toda vez que a porta abrir aqui, vai derreter o ferro líquido aqui, mas... Tem outro jeito, eu preciso fazer água. Inclusive, aqui vai uma bomba. Opa, op, 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 op. Calma, Marcelo. Assim não. Monta, desmonta. Presta, por quê? Quanto de água eu já tenho aqui? Já tem 100 quilos por bloco, já. 100 quilos por bloco. Agora eu vou pôr uma tonelada em todos. E aí não preciso mais ficar atrasando. Porque agora essa água que está aqui no chão, ela já vai... Já vai dar conta, já. Tá vendo a transferência de temperatura? Vou colocar uma tonelada em cada. E essa aguinha que eu tenho no chão aqui já resolve o meu problema. Agora eu posso colocar isso aqui tudo em prioridade 5 de novo. 4, na verdade, né? Ai, cara. Eu tenho que colocar de uma vez, senão eles vão... Vão ficar tirando de um pro outro. Perfeito, é isso aí. Fase 1 está completa. Temos água garantida já. Temperatura agradável. Beleza? A gente continua isso aqui no próximo episódio. Já vamos para a parte de energia e produção de oxigênio aqui, né? Da célula. Valeu e... Falou! Próximo episódio. E aí E aí E aí E aí E aí